Foi também aprovado o decreto que regulamenta a atualização extraordinária das pensões no seguimento da entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado para 2022. Esta atualização extraordinária, à semelhança das efetuadas pelo anterior Governo, desde 2017, prevê um aumento de 10 euros mensais no valor da pensão a atribuir ao pensionista de forma a aumentar o rendimento dos pensionistas das pensões mais baixas.